Toda vez que nós trabalhamos direitos fundamentais como princípios, surge necessariamente a hipótese de nós conversarmos, surge a necessidade de nós conversarmos sobre proporcionalidade. Como nós sabemos, a proporcionalidade ela tem dois âmbitos de estudo e aplicação. Âmbito de estudo e aplicação número um significa a proporcionalidade em âmbito administrativo, ou seja, o controle dos atos praticados pelos administradores públicos no direito administrativo, através da proporcionalidade. E outro campo de atuação é a análise da proporcionalidade das opções legislativas sempre no controle de constitucionalidade. Como que nós estruturamos a nossa conversa nesse momento? Nós vamos deixar de lado a proporcionalidade em âmbito administrativo e vamos nos focar basicamente no que diz respeito à proporcionalidade em âmbito normativo. Vamos lá? Para que nós entendamos como funciona a proporcionalidade e sua aplicação em âmbito normativo, eu estruturei a nossa conversa em quatro tópicos através de quatro perguntas. Essas quatro perguntas são basicamente as seguintes. Número dois, proporcionalidade, quais são as justificativas? Número três, quais são as críticas? E número quatro, quais são os limites? Para te apresentar uma resposta sobre a primeira pergunta, ou seja, quando que pode ser aplicada a proporcionalidade, eu preciso te contar um caso concreto. E esse caso concreto envolveu a minha atuação na Justiça Federal como juiz federal de primeira instância. Há vários anos eu recebi um mandado de segurança, movido por uma empresa, impetrado por uma empresa, que queria ter acesso à anistia de multas em relação a três tributos, que nós vamos chamar de tributos B, C e D. Essa empresa devia o tributo B, o tributo C e o tributo D. E toda vez que nós nos atrasamos no pagamento dos impostos, dos tributos em geral como contribuintes, uma das consequências imesoráveis e praticamente automáticas é a incidência de multas. Então, a empresa estava em débito com o tributo B, em débito com o tributo C, em débito com o tributo D e já tinha incidido multa em relação aos três. Mas o que tinha acontecido? Naquela época, o legislador tinha produzido uma lei super curiosa, que é comum no âmbito tributário, mas muito incomum em outros âmbitos. Nós todos, fora do direito tributário, nós somos acostumados e acostumadas a ver e entender o direito como sendo aquele grupo de regras, grupo de normas que tem previsões de sanção sempre que nós descumprimos as normas e as regras. Basicamente, o que nós aprendemos e atuamos no direito, em nosso cotidiano, é na aplicação dessa lógica. Se você quebra uma regra, se você descumpre uma regra de direito, virá uma sanção. Se você descumpre a outra regra de direito, virá uma sanção, que pode ser uma pena, pode ser uma multa, pode ser uma prisão, enfim. A gradação das punições das sanções varia, mas o que é invariável é que, se você quebra uma regra, virá uma sanção. Em algumas oportunidades, especialmente em âmbito tributário, existe a chamada política fiscal. Às vezes políticas de incentivo, às vezes políticas de cobrança mais inteligentes. E uma dessas políticas de incentivo e cobrança mais inteligentes envolve a técnica de indução. Ou seja, o poder público induz determinada categoria de contribuintes a praticar esta ou aquela atividade. E nessa lei da época, o que estava previsto? Senhores contribuintes do tributo A, que devem o tributo A, se vocês aderirem a nossa campanha por escrito e em 30 dias contados da adesão pagarem o tributo A por completo, integralmente, nós lhe daremos anistia. Nós vamos dar o perdão em relação às dívidas dos tributos B, C e D. Então, perceba que para a empresa, poderia ser um bom negócio, porque ela era devedora dos tributos B, C e D e já havia incidido três multas, uma em relação a cada uma. E se ela pagasse em 30 dias o tributo A, ela teria anistia em relação às multas dos outros três tributos. Bom, essa é uma situação bem simples, quando a situação fática envolve adesão ao programa e pagamento em 30 dias. Mas não foi bem o que aconteceu. Essa empresa, ela passava por uma situação bem curiosa em relação ao tributo A. Ela não tinha pago, então ela era efetivamente devedora do tributo A, mas fazia um bom tempo. O tributo já tinha sido inscrito em dívida ativa para fins de cobrança e essa dívida ativa já estava aparelhando uma execução fiscal em trâmite na Justiça Federal, ou seja, já tinha um processo judicial de cobrança daquele tributo. A empresa assinou o termo de adesão à campanha de incentivo e não fez o pagamento em 30 dias. Passados alguns meses, essa empresa impetrou o mandado de segurança pedindo na Justiça uma declaração do seu direito a receber a anistia dos tributos B, C e D, porque na sua ótica ela tinha feito o pagamento. Mas o que tinha acontecido naqueles meses entre a adesão e o dia que a empresa impetrou o mandado de segurança? O que tinha acontecido é que naquela execução fiscal havia um imóvel penhorado, o imóvel foi vendido em leilão e o valor da venda quitou a dívida do tributo A. Então a empresa impetrou o mandado de segurança. Na sentença eu produzi a seguinte decisão, olha, a empresa aderiu à campanha, mas não pagou em 30 dias. Sendo assim, não há como se aproveitar um pagamento posterior aos 30 dias, especialmente porque a campanha literalmente dizia 30 dias. O curioso desse caso não foi o que aconteceu na petição inicial e na sentença, foi o que aconteceu em embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles servem basicamente para, em linhas gerais, consertar uma decisão que foi omissa ou que foi equivocada em termos jurídicos em algumas oportunidades. Nos embargos de declaração, os advogados da empresa disseram, olha, quem produziu a sentença não analisou o nosso pedido de análise de proporcionalidade legislativa. E naquele momento surgiu a possibilidade de verificar, num caso concreto, quando que a proporcionalidade é cabível. A proporcionalidade, minha amiga, meu amigo, só é cabível em duas hipóteses. Tome nota disso. Hipótese número 1, quando existem normas abertas para fins de aplicação. Não são cabíveis nas hipóteses de regras, como era o caso. E número 2, quando você tem choque entre direitos principiológicos ou princípios abertos, semanticamente abertos, o que não era o caso. Então, tome nota, princípios admitem aplicação da proporcionalidade, regras não. E conflitos entre princípios admitem aplicação da proporcionalidade, o que não era nenhuma das hipóteses do caso concreto. A segunda pergunta envolve as justificativas. Quais são as justificativas para aplicação da proporcionalidade, que são as seguintes. Os princípios admitem ponderação, os princípios não podem ser eliminados e os princípios têm um certo âmbito de proteção normativa. Em poucas palavras, o que você precisa saber sobre as justificativas de aplicação da proporcionalidade em âmbito normativo? Sempre que houver choque de princípios, como eles são abertos, como eles são fluidos, como eles admitem a interpretação, e o choque demanda solução no e para o caso concreto, é através da imunização, como diz canotílio, ou da ponderação entre esses princípios, que você solucionará o caso concreto. A terceira pergunta que envolve o terceiro tópico da nossa conversa sobre proporcionalidade no âmbito dos direitos fundamentais e principiológicos é justamente as críticas. Quais são as críticas ao uso da proporcionalidade? Pense comigo. Se você tem um sistema de direito baseado em matriz civil law, como é o sistema brasileiro, muito do que nós defendemos e do que nós trabalhamos no cotidiano forense e jurídico é o composto de regras fechadas, que parte do pressuposto típico da civil law. Tudo está previsto em lei. Por quê? Porque a nossa segurança jurídica só será atribuída se todos nós soubermos as consequências de nossas atitudes antes da prática das nossas atitudes. E a crítica vem justamente da aplicação, a crítica à aplicação da proporcionalidade ocorre justamente porque quando você precisa aplicar proporcionalidade no choque entre princípios, por exemplo, a regra de conduta, a norma do caso concreto, será sempre construída por você depois da ocorrência dos fatos. É uma inversão da lógica do sistema de direito brasileiro. A segurança que é depositada na previsibilidade de consequências das nossas condutas passa a ser um cenário nebuloso, um cenário imprevisto, um cenário ducto e maleável a depender dos valores e muitas vezes da vontade de cada intérprete. Essa é a principal das críticas ao uso indiscriminado da proporcionalidade. E por fim, quais são os limites? Quais são os limites de uso da proporcionalidade? O que eu te falei agora a respeito de aplicação da proporcionalidade em âmbito normativo, apenas quando houver choque de princípios, normas entre princípios, e quando houver normas abertas, semanticamente abertas, como por exemplo no Código Civil, boa-fé, função social do contrato, fora dessas duas hipóteses, no meu modo de ver, não é cabível a aplicação da proporcionalidade em âmbito normativo. Várias pessoas e teóricos não concordam com essa solução, e por isso que eu digo quais são os limites. Os limites, quanto aos limites, existe uma discussão enorme em âmbito doutrinário, em âmbito prático também, por isso que eu digo que essa é uma hipótese em aberto. Espero que se você tenha gostado dessa explicação sobre proporcionalidade em âmbito de direitos fundamentais e principiológicos, espero que essa experiência tenha sido proveitosa e útil para você. Muito obrigado. Nos vemos em breve.